Fala galera, me chamo Rafael Mota aqui do Salamidia e na aula de hoje vou te mostrar como você pode criar esse site com sistema de reserva online, beleza? Esse site é um site moderno, um site para barbearia, cara, e o design dele ficou sensacional e você vai perder tudo do zero, beleza? Só que o mais importante, além do design, galera, vai ser o sistema que a gente vai desenvolver. E que sistema é esse, Rafael? É isso daqui, ó. Então, quando a pessoa clicar em agir de atendimento, ou você vai poder colocar isso aqui na página, ele vai abrir esse pop-upzinho e vai mostrar os serviços que a pessoa pode selecionar aqui e fazer a reserva dela online. Lembrando que eu estou fazendo aqui para barbearia, porém você pode aplicar para qualquer tipo de nicho que você estiver fazendo, para uma cabeleireira, maquiadora, enfim, beleza? Vamos supor que eu vou cortar o cabelo, ele já mostra aqui o valor, vou cair em próximo. Aqui eu posso selecionar o barbeiro que vai cortar meu cabelo. Então, vamos supor que seja o Drake. Seleciono aqui, ó, até aparece uma fotinha dele. Eu vou mostrar para vocês como faz tudo isso daqui, beleza? Vou cair em próximo. Aqui eu vou ter a opção de selecionar a data que eu quero. Ah, vamos supor que eu quero no dia 18. E aqui eu seleciono o horário. Ah, vamos supor que eu quero as duas horas. Eu coloco meu e-mail, coloco o WhatsApp, ele já me dá o valor e eu vou cair em agendar agora. Depois que eu cair em agendar agora, galera, olha só o que vai acontecer. Olha só como isso aqui é legal. Vai chegar um e-mail para o cliente mostrando que a reserva dele foi feita, ó. Reserva feita com sucesso. E aqui eu vou mostrar todos os dados, né, da reserva dele, a data, o horário, o barbeiro, enfim. Inclusive, essa mensagem aqui, ó, que é bem legal. Obrigado pela confiança, total, enfim. Porém, vai chegar uma mensagem também para o dono do salão. E vai chegar esse e-mail para o dono do salão, ó. Uma nova reserva feita no site, já com os dados, galera, de serviço, do barbeiro que vai atender e do valor também, beleza? E aqui eu poderia entrar em contato com esse cliente, poderia responder esse e-mail. E esse e-mail vai cair direto lá para o e-mail do cliente, enfim. Porém, ainda tem mais coisas, beleza? Olha só. A gente vai ter também, ó. Todos os pedidos que entrarem no site, ele vai vir para essa areazinha, onde você vai poder mexer nos detalhes, editar, deletar, enfim. Além disso, a gente vai ter o custom post type, onde vamos poder cadastrar os barbeiros aqui no nosso salão de beleza, como também vamos poder cadastrar os trabalhos. Aqui eu coloquei quatro de exemplo, porém, todo tipo de trabalho que você tiver aí no salão de beleza, você vai poder cadastrar. Lembrando que não serve somente para a salão de beleza, mas para todo tipo de nicho que tem de serviço, você vai poder fazer isso aqui também, beleza? Uma mecânica, uma maquiadora, enfim. Tudo isso aqui vai poder ser aplicado, beleza, galera? E todo esse sistema eu vou te mostrar nessa aula como que a gente pode fazer, beleza? Então, se você gosta desse conteúdo, já esmaga o dedo no like, se inscreve no canal também, e tem mais nos comentários para eu saber o que você está achando dessa série dos plugins Coco Block, beleza? Inclusive, galera, todo esse template aqui eu vou disponibilizar para dar a luz para vocês, beleza? O valor super acessível. Lembrando que um site como esse daqui, com um sistema de cadastro e todas essas funcionalidades, você pode cobrar aí R$2.000,00 para cima, beleza? Vou deixar o link na descrição do template, para você dar uma olhadinha se você quiser comprar, ok? E também vou deixar o link aí do site Ninja Pro, que é o meu treinamento completo, onde você vai poder construir site, loja virtual, página de vendas, blog. Vai poder ferramentas gratuitas, como ferramentas pagas, beleza? Além disso, tem um módulo bônus, onde eu vou te ensinar a vender site. Orçamento, como você entra em contato com o cliente, aonde você pode vender seu site, qual o valor que você cobra, enfim, está tudo aí na descrição, beleza? Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Então, galera, para a gente poder criar todo esse site aqui, todo esse sistema, vai ser bem tranquilo, tá? É só você seguir passo a passo aqui nessa aula, e para ficar mais fácil o entendimento e o aprendizado ser mais dinâmico para você, a gente vai utilizar esse mapa ambiental aqui para poder construir esse projeto, beleza? E essa aula eu separei em quatro passos bem simples. Então, é só você seguir comigo aqui nesses quatro passos, que ao final do quarto passo, você vai ter esse site pronto, online, seja para você utilizar aí no seu, no sua barbearia, enfim. Ou então, para você vender isso para um cliente. Lembrando que esse tipo de site aqui, ele é bem interessante, pode ser vendido aí por dois mil reais, dois mil e quinhentos reais, beleza? Vamos lá. O primeiro passo, eu falo sobre domínio e hospedagem, e como você pode contratar isso daí, para ter o seu site online, beleza? O segundo passo, é a instalação do WordPress, algumas configurações gerais e instalações de plugins. O terceiro passo, a gente vai criar as páginas, criar o menu do site e fazer todo o design dele. E o quarto passo, a gente vai criar todo o sistema, beleza? Então, vamos minimizar aqui, e vamos diretamente para o passo 1, tá galera? Basicamente, para a gente ter o nosso site online, a gente precisa de um domínio. E se você não sabe o que é domínio, eu vou te explicar agora. Domínio, basicamente, é o nome do seu site. Então, qualquer site na internet que você acessa, você está digitando o domínio dele. Alguns exemplos, google.com, facebook.com, salaninja.com, que é o meu site, ou o site ninjapro.com, que é o site do meu curso, enfim. Tudo isso são domínios, beleza? Todos esses domínios aqui foram registrados. Então, você pode ter o domínio do seu nome, o nome do seu negócio, o nome do negócio do seu cliente, enfim. E aí você vai escolher. Lembrando que o domínio pode ser .com, .com.br, beleza? Esses dois são os mais profissionais, e são os que eu recomendo você utilizar. A gente tem também a hospedagem, galera. Para ter o nosso site online, não precisa só do domínio. Domínio, basicamente, é o endereço, beleza? Mas quando a pessoa chegar no endereço, o que a gente vai apresentar para ela? É isso que entra a hospedagem, beleza? Olha só. Tudo isso aqui que você está vendo nesse site, essas imagens, todo esse design aqui bem legal, isso aqui está dentro de uma hospedagem para a gente poder acessar, beleza? Então, basicamente, a hospedagem, ela armazena os arquivos dentro do site. E que arquivos são esses? Imagens, textos, vídeos, enfim. Todo tipo de arquivo que tem dentro de um site, a gente coloca dentro da hospedagem para que as pessoas possam acessar e o site ficar online, beleza? E aí, galera, qual hospedagem você deve escolher para poder criar seu site e ter online? Existem várias hospedagens no mercado. Eu vou indicar a que eu utilizo. Se você quiser acessar os meus sites aqui, vocês podem ver que estão funcionando super bem, estão super rápidos, utilizando essa hospedagem que eu vou indicar para vocês, beleza? Mas, basicamente, para você escolher uma boa hospedagem, você tem que escolher uma hospedagem que tenha um bom custo-benefício, beleza? Tenha um bom suporte, para caso você tenha alguma dúvida, enfim. E também seja de boa velocidade, beleza? A hospedagem que une esses três pontos aqui, além de oferecer um excelente custo-benefício, é a HostGator, é o que eu utilizo e a maioria dos meus clientes utilizam também. Beleza, galera? Então, vamos lá para o site da HostGator que eu vou mostrar para vocês aí como que funciona. Seguinte, a gente já está aqui no site e eu vou deixar o link com desconto aí na descrição para vocês, beleza? Então, já entra no link da descrição. E o seguinte, veja que aqui tem umas coisinhas bem interessantes. Por exemplo, a gente vai ganhar o domínio gratuito. Então, basicamente, o que você vai precisar contratar é somente a hospedagem. O domínio você vai ganhar grátis, beleza? Através do link da descrição. O SSL você vai ganhar gratuito também. E o que é SSL? É isso daqui, esse cadeadinho, está vendo? Isso aqui é bem importante, beleza, galera? Além disso, a gente tem um suporte de 24 horas. Conforme eu falei para vocês, uma boa hospedagem, tem que oferecer o suporte. O suporte aqui da HostGator é via chat. Então, qualquer dúvida que você tiver, senta lá no chat e eles vão resolver para vocês, beleza? Mas vamos lá. A gente tem três planos aqui. O plano P, o plano M e o plano Turbo. Aí você fala, Rafael, qual que você recomenda? De cara, galera, eu recomendo o plano M, beleza? E por quê? Porque através dele, a gente consegue construir vários sites. Então, se você tem o seu domínio .com e .com.br, através desse plano, a gente consegue colocar os dois no arco. Através do plano P, não, porque ele é somente para um site. Então, na minha opinião, não vale a pena, pela diferença de preço entre eles, beleza? Já o plano M é para sites ilimitados. Tem o plano Turbo também, que ele é melhor, ele é um pouquinho mais rápido. E por que ele é mais rápido? Porque ele tem SSD, beleza? Mas, de qualquer forma, eu recomendo o plano M para você iniciar. Se tiver um pouquinho mais de budget, você pode utilizar aqui o plano Turbo, tá bom? Porém, nessa aula, vamos aqui adicionar o carrinho plano M. Veja que aqui, ele dá quatro opções para a gente. A opção de um mês, não vale nem um pouco a pena, porque isso é muito caro, beleza? A opção de seis meses, também não vale a pena, na minha opinião. A opinião, na minha opinião, o plano que mais vale a pena é o plano de um ano. E por quê? O valor está super barato, cara. R$12,39 por mês, é muito bom, muito barato, excelente custo-benefício. E ainda você vai ganhar um ano de domínio gratuito, beleza? Então, esse plano aqui é excelente. Tem um plano de três anos também, se você tiver um projeto consolidado, talvez valha a pena, mas um ano, para mim, é o suficiente, beleza? Galera, e se você fazer um comparativo, esses R$12,39 por mês que você vai pagar aqui na HostGator, para ter seu site online, ou o site do seu cliente, rodando um ano todo, e faturando para você, cara, se você comparar com um negócio físico, que só é um aluguel, um ponto comercial, é 5 mil, 10 mil, 20 mil reais por mês, ter seu site online, ou sua loja virtual online, vale super a pena, e é super barato, beleza? Então, seleciona aqui o plano de um ano, vou cá em continuar, e aí vocês podem ver que o cupom já foi adicionado, beleza? Eu vou deixar o link com o desconto na descrição para vocês, mas vamos lá. Aqui você vai selecionar, vou registrar um novo domínio, tá bom? Para você colocar um domínio do seu site, e aí pode ser seu nome, caso você queira, ou o nome da sua empresa, ou o nome da empresa, o seu cliente, por exemplo, vou com o nome do domínio teste, aqui você vai ter duas opções, ou ponto com, ou ponto com br, aí você escolhe, eu particularmente prefiro ponto com, tá bom? Mas aí, fica a sua escolha. Você seleciona aqui, eu tenho aqui em buscar, para ver se esse domínio está disponível, por exemplo, se você for registrar o domínio do Facebook, óbvio que você não vai conseguir, porque já está registrado, beleza? Então, o domínio tem que estar disponível. Veja que esse já está disponível, ok? Ele dá essa opção aqui, de proteção de privacidade, não utilize aqui, tá galera? Pode remover, até para o valor sair mais barato para vocês, porque esse aqui não é necessário, tá bom? Cliquei em remover aqui, beleza? Posso ir descendo aqui, aí você vai lá e criar uma conta, então é só você colocar o seu e-mail, confirma o e-mail aqui, coloca a senha, aqui você vai colocar se você tem o CPF, pessoa física, ou pessoa jurídica, beleza? nome completo, data de nascimento, enfim, é só preencher os dados aqui para você criar o seu cadastro, beleza? Aqui chegamos aqui nas formas de pagamento e eu recomendo você verificar se está tudo certinho, plano M, beleza? 148 reais, tudo bem? Verifica se o nome do seu domínio está correto, porque depois você não consegue alterar, tá bom? Se estiver tudo certinho, você volta para cá e você escolhe a forma de pagamento. Tem um cartão de crédito, boleto PayPal. Você fala, Rafael, qual que você recomenda? O cartão de crédito porque a ativação é mais rápida, beleza? Então, você já coloca o seu cartão aqui e faz o pagamento e já continua acompanhando a loja junto comigo, beleza? O boleto, ele sempre demora um ou dois dias úteis. O PayPal, ele pode demorar um pouquinho também, tá bom? Você seleciona aqui, coloca a forma de pagamento e clique em finalizar a compra. Depois que você finalizar a compra, você vai receber um e-mail. E aí, galera, você vai receber um e-mail como esse daqui, dados de acesso ao seu plano, Aqui tem uma coisa que é bem interessante que é o seguinte, você pode chegar aqui e acessar o cpanel e você tira esse usuário e essa senha para alugar. Através do cpanel, a gente vai para o passo 2, beleza? Então, o passo 1 já está ok. O passo 2, a gente vai instalar o WordPress e para instalar o WordPress, a gente precisa acessar o cpanel. Então, você pode aqui acessar o cpanel ou, eu prefiro de outra forma, que é o seguinte, você acessa o site da HostGator, clica nesse iconzinho aqui, faz o seu login com o e-mail e a senha que você acabou de cadastrar para fazer a compra, beleza? E você vai cair nesse site, nessa paginazinha aqui e você clica o cpanel. Beleza? Temos aqui o cpanel e aí você rola o scroll do mouse até aqui embaixo e seleciona esse aqui, instalador automático, softaccolse. Através dele, a gente vai conseguir instalar o WordPress. Basicamente, o WordPress é um CMS, ele vai ser a base para a gente construir o nosso site. Através do WordPress, a gente consegue construir blog, blog virtual, página de vendas, enfim, mais de 33% de todos os sites da web utilizam o WordPress, beleza galera? E o interesse a gente teve é que ele é muito bom, ele é gratuito. A única coisa que você precisa é de um hospedagem para poder utilizar ele. então, instalador automático, veja que já aparece o WordPress para a gente, eu tenho 92 instalações ativas, vou cá instalar, aqui, você vai selecionar o seu domínio, então deixa eu selecionar aqui o domínio de sala ninja, aqui em diretório você não coloca nada, beleza? Por quê? Porque se você colocar alguma coisa aqui, para poder abrir o seu site, você vai ter que digitar salaninja.com ou o nome do seu domínio que tiver aqui, barra o que tiver aqui, então não faz sentido, beleza? Eu só vou colocar um negócio aqui, porque eu já tenho um site instalado nesse diretório, então não faz sentido instalar novamente. Então a gente coloca aqui, aula, reserva online, beleza? Mas no seu, você não preenche nada aqui, tá bom? Veja que aqui tem o nome do seu site, aqui você pode alterar o nome do seu site mesmo ou o nome do seu cliente, aqui uma breve descrição de uma linha mesmo, beleza? Aqui, o usuário administrador, não recomendo deixar de mim, porque fica bem fácil o seu site ser hackeado, beleza? Aqui você pode colocar o seu nome, colocar o seu e-mail, a senha do administrador. Se você ficar nessa chave aqui, ele vai gerando senha segura para você, ou então você pode ficar escondendo aqui e coloca uma senha padrão, tá bom? E-mail do administrador, aqui eu recomendo colocar o seu e-mail do Gmail, e por quê? caso você perca essa senha, esse usuário, através desse e-mail, você consegue recuperar, beleza? Aqui o idioma, a gente tem esse português, que é o português de Portugal, eu vou selecionar o português BR mesmo, e vou clicar em instalar. Perfeito, passo 2 foi concluído. E aí, para a gente acessar o nosso painel administrativo do WordPress, a gente clica aqui, WP Admin, tá vendo? Acesso ao painel da ferramenta, eu vou clicar. Porém, galera, seguinte, para você acessar o WordPress depois, deixa eu até anotar aqui para vocês, acessar o WordPress, nas próximas vezes, você vai precisar do seguinte, esse usuário, esse aí que você acabou de cadastrar aqui, você vai precisar deles para logar. Porém, para você acessar o painel administrativo do WordPress, você vai ter que editar o nome do seu domínio, beleza? Que você registrou, conforme eu mostrei para vocês, barra WP Admin, beleza? Da primeira vez aqui, clicando aqui, ele vai logar automático e vai vir para esse painel. A partir da segunda vez, não. E aí, você vai precisar acessar dessa forma, beleza? O nome do seu usuário, ponto com, barra WP Admin. Se você quiser anotar em algum lugar para não esquecer, tá bom? Mas vamos lá. Instalamos o WordPress, a gente mostrei como ele acessa, agora algumas configurações gerais. Primeira coisa, a gente pode ir limpando aqui o nosso painel e deixar ele bem mais fácil de trabalhar, ok? Em vez de que, se a gente entrar aqui em posts, ele já tem um post padrão que já vem para o WordPress. Isso aqui você pode ir limpando, beleza? Eu coloquei em lixeira, venho em lixo e vou excluir permanentemente. Se eu entrar aqui em páginas, todas as páginas, ele também vem algumas páginas padrão que a gente não vai utilizar. Então, eu seleciono, clico em mover para encheira, e depois eu vou lá e excluo permanentemente também. Lixo, seleciono, excluir permanentemente. Perfeito. Se eu vir aqui em plugins, plugins instalados, vem esses dois plugins aqui também que a gente não vai utilizar, seleciona os dois e vou clicar em excluir, beleza? uma coisa que eu recomendo que você faça é o seguinte, vim aqui em configurações, geral, aqui em geral você vai conseguir alterar o título do site, beleza? A descrição, alterar o e-mail também. Enfim, vou vir agora aqui em links permanentes, isso aqui é bem importante. Eu sempre recomendo que você utilize o nome do post, fica até mais fácil para você ser arrancado no Google e os links do seu site ficam de uma maneira mais interessante, beleza? Então, seleciona aqui o nome do post, salvar alterações. Agora, galera, é o seguinte, a gente precisa instalar alguns plugins que vai nos permitir criar todo esse sistema que eu mostrei para vocês no início da aula. E como que a gente instala esses plugins? Bem simples. Você vem aqui em plugins, adicionar novo e aí tem uma série de plugins para a gente utilizar. Tem o Elementor, Elementor Pro, Editor Clássico e aí você vai instalando um por um. Como que a gente instala? Desde que ele já apareceu aqui o Editor Clássico. Então, eu clico em instalar agora, clico em ativar, ele já ativou aqui para mim. Depois eu posso vir aqui em plugins, adicionar novo e dessa forma eu vou instalar um por um. O Elementor é bem tranquilo, Elementor. Vou cá instalar agora também e assim sucessivamente. Vou cá ativar. Beleza, instalamos o Editor Clássico, o Elementor também, porém agora, o Elementor Pro, você precisa contratar ele. E eu vou deixar o link na descrição para vocês, para você contratar a licença oficial e para você instalar ele é bem simples também. É bem parecido com os outros. Você vem aqui em plugins, adicionar novo. Só que em vez de você pesquisar o nome do plugin, você clica em enviar plugin e você envia o Elementor Pro para cá para poder instalar ele. Inclusive, todos os outros plugins também aqui, do Coco Block, você também faz dessa forma. Mas o Coco Block é um pouquinho diferente, porque é te enviado um plugin central, você tem que instalar agora, beleza? É através desse plugin central que você consegue instalar todos os outros. E como você pode instalar? Bem simples. Eu tenho um outro painel aqui, deixa eu pegar aqui para a gente, beleza? Quando você instalar o primeiro plugin do Coco Block, ele vai aparecer dessa forma. Você vem aqui, update e instalação. E através daqui, você vai poder instalar quais os plugins você quiser, beleza? Só selecionar o plugin que você quer, instalar e pronto. Através dessa central aqui, você consegue instalar todos os plugins que você quiser do Coco Block. Lembrando que o Coco Block, galera, é uma série de vários e vários plugins que acrescentam várias e várias funcionalidades bem interessantes nos sites feitos com o Elementor, beleza? Então, eu recomendo demais que você compre. vou deixar o link tanto do Elementor Pro quanto dos plugins do Coco Block aí na descrição para vocês, beleza? E aí você vai precisar do Jet Enchine, esse Jet Appoint Me e o Jet Popup. Esse Jet Element não, ok? Esse Stesic já é suficiente com o Elementor Pro, o Elementor Normal e o Editor Clássico, beleza? Então, o passo 2 foi concluído. Vamos agora para o passo 3, beleza? Eu vou utilizar esse site aqui, ele está zerado, mas já está com os plugins com o Coco Block e o Elementor Pro todos ativados, tá bom? Então, esse aqui só para mostrar para vocês. Eu vou fechar ele, beleza? Vamos lá. Vou utilizar esse daqui. Perfeito. O primeiro passo vamos ser a gente criar as páginas que a gente vai ter dentro aí do nosso site. Então, para essa aula, eu vou criar 3 páginas junto com vocês, beleza? A página Home, Trabalhos de Contato. Aqui pode ser serviço também, mas eu vou utilizar Trabalhos nessa aula, beleza? Então, vou ver aqui em Páginas, Adicionar Nova. Vou adicionar página Home. Dito aqui, ó, fico em Publicar. Eu vou fazendo dessa forma com as outras também. Então, vem aqui Adicionar Nova. A próxima vai ser Trabalhos, beleza? Qualquer Trabalhos. Basicamente, a gente vai criar esse site completo, somente com essas 3 páginas, eu vou usar super bem, beleza? o próximo Adicionar Nova e vai ser Contato. Contato. Fica aí, Publicar. Perfeito. A gente aqui as 3 páginas. Se você quiser ver elas, você vem aqui, ó, em todas as páginas, elas já estão aparecendo aqui para a gente. Porém, antes da gente mexer aqui na Design, eu vou fazer o seguinte, vou vir em Aparência, Menus, e vou criar um menu com essas páginas aqui, beleza? Deixa eu criar um novo menu, eu venho aqui, eu vou criar um novo menu, menu aula, barbearia, por exemplo, beleza? Clico aqui em Criar Menu, beleza? E eu seleciono, Home, Trabalhos e Contato, e clico em Adicionar o Menu, eles vão vir aqui para mim, ó, beleza? E aqui eu vou ordenando, ah, primeiro vai ser Home, segundo Trabalhos, depois Contato. Clica aqui em Salvar Menu, perfeito, nosso menu está criado, então estou seguindo bem passo a passo aqui, criamos as páginas, criamos o menu, agora vamos fazer o design do site, beleza? Em relação a cor e tipografia, eu já deixei setado aqui para a gente, ó, a cor principal vai ser essa, essa aqui vai ser a cor de apoio, essas vão ser as tipografias que a gente vai utilizar, enfim, no curso aí que eu vou deixar para vocês na descrição, o site Ninja Pro, eu ensino passo a passo tudo sobre design, como você cria uma paleta de cores, como você escolhe as melhores cores, tipografia, wireframe, enfim, está tudo na descrição para vocês, beleza galera? Mas vamos lá, vamos criar o design aqui no nosso site, primeiramente, vou vir aqui em Páginas, e vamos estilizar a página Home, e por quê? A página Home é a mais completa, depois de a gente estilizar ela, fica mais fácil a gente mexer nas outras páginas do site, então, seleciono aqui a página Home, e vou ficar em Editar com o Elementor, Elementor é o page builder, ou o postul de páginas que a gente vai utilizar nessa aula, beleza? A primeira configuração que eu gosto de fazer é o seguinte, vou vir aqui em Configurações, ó, nessa parte aqui embaixo, seleciono, e acho que dá a página com a Elementor Canvas, para a gente trabalhar com essa página 100% com o Elementor, beleza? Não tem influência do tema, de nada, ok. Já fizemos isso aqui, e agora a gente vai ter que construir essa página do zero galera, e é bem tranquilo mesmo de criar, é só seguir passo a passo comigo que você vai conseguir, tá bom? Inclusive, se você não conseguir, ou quiser, esse template completo, já para vender para o cliente, já faturar o seu dinheiro, eu vou deixar também na descrição, o link, onde você pode comprar esse template, beleza? Mas vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar esse menu, então, veja que é um menu de três colunas, tá vendo? Então, seleciono aqui, três colunas, beleza? Vou vir aqui nele, vou dar um padding, tá? Desativo aqui, dou um padding superior, de vinte inferior de vinte, por quê? Para o conteúdo não ficar colado, nem na parte de cima, nem na parte de baixo, beleza? Vou arrastar aqui a imagem, seleciono, veja que eu já tenho as imagens aqui, caso não tivesse, é só pegar as imagens aqui do meu computador, eu seleciono e arrasto para cá, beleza? Como eu já tenho aqui, não vou fazer isso, vou selecionar aqui nosso background, na verdade, é a nossa logo, né? Vou selecionar a nossa logotipo aqui, beleza? Nosso logotipo branco, não estou dando para ver, mas daqui a pouco a gente vai ajustar, tá bom? Eu vou diminuir aqui, eu seleciono aqui, bem no meio, entre uma polva e outra, eu arrasto para cá, e eu consigo ajustar o tamanho, então eu vou deixar mais ou menos aí uns 15%, tá bom? Na verdade, ficou um pouquinho maior, que eu acho que fica melhor, 16% aqui, ok? E nossos ícones sociais vai ficar desse lado direito, então, eu faço a mesma coisa aqui, adiciono 16%, que aí eu mantenho a padronização, beleza? Isso aqui vai ser a parte do menu, então, ele diz aqui, nave, e ele vai puxar o nave menu para mim, eu seleciono ele, coloco alinhamento centralizado, beleza? Aqui ó, em mobile, eu vou selecionar full widget, e se vocês quiserem que eu crie uma aula especial, mostrando como a gente ultime esse site para mobile, já digita abaixo nos comentários também, beleza? Vou ver aqui em estilo, tipografia, e eu vou colocar bibas new, ok? Vou colocar um espacinho maior, mais ou menos de 1, que essa fonte fica melhor espaçada assim, ok? E quando passar o mouse por cima, no que estiver ativo, eu vou deixar a nossa cor principal. Então, eu já copio ela aqui ó, com o que ponte, beleza? E para eu não ficar toda hora vindo aqui, copiar a cor, eu vim aqui, eu coloco, create new global color, eu posso colocar assim ó, cor principal, por exemplo. Aí fica mais fácil da gente trabalhar, tá galera? Perfeito. Beleza? Aqui também, tá? Recente eu não vou mexer muito, já tá ok mesmo, ok? Perfeito. Dropdown, e tal e tal. Ok. Agora eu clico aqui em cima novamente, dito aqui social, ícones sociais, arrasto para cá, e eu vou fazer o seguinte ó, eu vou usar os ícones das redes sociais, que é bem importante, né? Eu vou manter o Facebook, e aí, o que você faz? Você vai lá no seu perfil do Facebook, copia o link, coloca aqui, YouTube é a mesma coisa. Esse Twitter, eu vou trocar pelo Instagram. Instagram, então, eu clico aqui, dito Instagram, e vou cá, insert, perfeito. Eu vou ver aqui em estilo, claro, personalizar, e a cor sem rodar, eu clico aqui nessa parte, e vou selecionar a nossa cor principal, que a gente acabou de salvar. Beleza? A cor primária, o copo branco, o tamanho, 16, ok, está ficando legal, porém, isso aqui está meio torto ainda. Daqui a pouco, eu mostro para vocês, como está ficando. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma nova coluna, na verdade, uma nova sessão, clico aqui, e veja, nova sessão. Dentro dessa sessão, eu vou colocar uma sessão interna, beleza? Para poder organizar melhor esse conteúdo. Ok. E eu vou fazer o seguinte também, vir em avançado, vou dar um patch superior de 30, inferior de 30, beleza? Aqui em layout, vou colocar a largura do conteúdo em vídeo, 1.200, ok? Dessa forma, o conteúdo fica melhor também, visualmente, a gente mantém uma polonização. Já posso selecionar essa outra sessão aqui também, e fazer a mesma coisa, colocar em 1.200. Perfeito. Agora, o que a gente precisa fazer? Adicionar essa imagem de fundo, esses textos. Então, vamos lá. Deixa eu selecionar aqui, eu venho em altura, altura mínima. Em vez de colocar em pixel, por que eu não estou gostando mais de colocar em pixel, galera? Porque pixel é uma unidade de tamanho fixo, então, 600 pixels pode ficar bom no meu monitor, porém, uma televisão não vai ficar boa, entendeu? Eu gosto de colocar aqui, VH, que ele se adapta melhor a todos os dispositivos, beleza? Então, eu vou deixar mais ou menos o tamanho aqui em 70, qualquer coisa, depois a gente volta aqui e faz os ajustes, beleza? Vou ver aqui em estilo, clássico, e vou colocar a minha imagem de fundo, meu background, seleciono aqui, insert media, beleza? Tamanho, preenchimento completo, repetir, não repetir, e posição centralizada. Show de bola. Vamos continuar aqui. Vamos adicionar agora os textos, então, venho aqui, título, arrasto para cá, e eu vou fazer o seguinte, vou colocar a linha da direita, beleza? Estilo, vou colocar por branca, em tipografia, eu quero uma tipografia mais na pegada de barbearia mesmo, então, para esse título principal, eu vou utilizar essa fonte aqui, medula 1, então, seleciono aqui tipografia, medula 1, beleza? Você vê que é uma pegada bem legal de barbearia mesmo, o qual o tamanho é mais ou menos em 66 pixels, eu volto aqui em conteúdo, deixa eu copiar esse textinho aqui, copiar, volto aqui, e colo, beleza? Essa fonte é muito juntinha, então, eu posso ver aqui em estilo, tipografia, e dar uma pequena separação, de mais ou menos um zero, vírgula 4, vamos ver como vai ficar, show de bola, beleza? Agora, eu vou adicionar, esse textozinho aqui, com essa linha, esse texto, e esse botão, então, vamos lá, primeiramente, aquele texto é um divisor, então, vem aqui, divisor, beleza? Arrasta para cá, deixa eu colocar aqui, texto, aqui, eu vou colocar, sins, 1995, e por que 1995? Porque foi o ano que eu nasci, beleza? Vou ver aqui em estilo, colocar aqui, branco, beleza? Aqui, vou colocar branco também, vou colocar tipografia, seleciono aqui, Bebas Neo, Divisor, ok, tamanho 16 pixels, perfeito, vem aqui no meu divisor, posso diminuir o espaçamento, volta aqui em conteúdo, e vou diminuindo isso daqui, a linha direita, e vou diminuindo, para deixar de uma maneira mais interessante, vou deixar mais ou menos 40%, porém galera, veja que é o seguinte, ficou legal, porém se a gente adicionar um pequeno detalhe a mais, fica melhor ainda, então se eu vir aqui em custom, e selecionar a sua cor principal, já fica um pouquinho mais interessante, tá vendo? Já é melhor o design, galera, design está nos detalhes, beleza? Mas vamos lá, vou pegar agora esse widget de texto, arrasto ele aqui dentro, arrasto, beleza? Vem aqui em estilo, coloco ele na direita, seleciono a cor branca, tipografia, coloco open sans, beleza? Esse widget de texto, ele dá uns bugs, veja que está colocando muito espaçamento em cima e embaixo, como faço para resolver? Se vem aqui em conteúdo, clica em texto, aqui você aperte delete no seu teclado, ele já ajusta, beleza? Show de bola! Agora vamos adicionar o nosso botão, então eu venho aqui, botão, arrasto para cá, alinho à direita, e aqui eu posso escrever, deixa eu ver, agendar atendimento, vai ficar legal, agendar atendimento, e depois eu mostro que a gente vai colocar aqui no botão, beleza galera? Fica tranquilo. Vou ver aqui em estilo, tipografia, cabe baseio também, ok? Tamanho, 16 pixels, posso colocar o peso em 800, que eu quero ele bem, bem chamativo mesmo, na verdade eu posso aumentar um pouquinho o tamanho do botão, com 18 pixels, beleza? Coloco o espaçamento para ficar melhor de ler essa fonte, agora eu venho aqui em cor de fundo, vou com a nossa cor base, ok? Porém, se eu deixar aqui o branco, não fica legível, entende? então eu vou pegar uma outra cor, que vai ser a nossa cor de apoio, então copio ela, eu volto aqui, venho em texto, e colo, pronto, já ficou mais legal, tá vendo? Beleza, porém, esse site aqui, como é algo de barbearia, é algo meio rústico, eu não quero esse botão arredondado, veja que aqui é em arredondamento, eu posso arredondar ele, eu não quero ele arredondado, eu quero ele quadrado mesmo, tá vendo? com tudo, então vou deixar dessa forma, que acho que fica melhor. vou adicionar essa sombra, e nessa sombra, deixa eu só copiar essa cor de, nosso BG aqui, volto aqui na sombra, colo, e vejo que eu criei um botão dourado, ficou um efeito bem legal, eu gosto de arrastar aqui bem pra ponta, pra ele ficar no máximo de brilho, eu volto pra cá, aumento um pouquinho esse borrado aqui, e posso descer um pouquinho verticalmente, beleza? Deixa eu só vir aqui, diminuir um pouquinho essa capacidade, pra não ficar tão forte, e, olha como fica um detalhe bem legal. Mas vamos continuar aqui galera, eu vou vir aqui em conteúdo, e vou deixar esse botão um pouquinho melhor, vou vir aqui em biblioteca de ícone, e vou digitar aqui o right, que significa direita, beleza? Como eu tô falando de agendamento, eu acho que fica legal esse ícone, e é da entender que o cara vai clicar, e vai abrir alguma coisa, beleza? Ó, espaçamento do ícone, vou aumentar um pouquinho, vou deixar mais ou menos em 10, perfeito. Já tá ficando bem parecido com o nosso site modelo, na verdade o botão, ele tá um pouquinho com a fonte menor, vou deixar 16 mesmo, e vou deixar mais ou menos em 700, perfeito? Show de bola! Agora a gente precisa fazer, porque esse menu fica um menu transparente, e como a gente pode fazer isso? É o seguinte, eu vou selecionar essa sessão, e normalmente a gente faz o seguinte, a gente puxa aqui, e coloca a sessão uma sobre a outra, porém em vez de que eu tô puxando, e não tá aparecendo aqui a logo, não tá aparecendo aqui os ícones, e por que esse aqui? Vamos lá, deixa eu excluir isso daqui, essa margem, eu vou voltar aqui na sessão, avançado, e aqui em zinix, eu defino a prioridade de cada elemento na página, ou seja, se eu quiser que isso aqui apareça, eu preciso aumentar a quantidade dele de autoridade sobre esse elemento, então eu vou deixar em 10 ou 1, enfim, o importante é que você coloque algum número aqui no zinix, tá bom? E agora, se eu pegar esse daqui, e puxar pra cima, vamos ver se vai aparecer agora logo, vou arrastar pra cima, tá vendo? Já começa a aparecer todos os itens, beleza, seleciono aqui, perfeito, posso puxar um pouco mais pra cima, deixa eu ver se vai ficar legal, vou deixar mais ou menos aqui em 150, ele tá criando uma barrinha bem branquinha, bem pequenininha aqui, então eu tenho que puxar um pouquinho mais, perfeito, só que ele não tá legal, primeira coisa, eu vou selecionar isso daqui, vou colocar uma cor branca, ok, esse logo eu posso diminuir um pouquinho também, vai ficar de uma maneira mais interessante, ok, aqui, eu seleciono ele, em cor primária, eu vou clicar em clear, na verdade eu seleciono aqui e puxo, eu não quero cor nenhuma, eu vou tirar toda a opacidade, e ele vai ficar dessa forma, veja o que eu coloquei, porém ainda não tá legal, eu explico porquê, esse ícone tá desalinhado com esse menu, como que a gente faz pra ajustar? Bem simples, vou selecionar aqui, layout, alinhamento vertical meio, aí todos vão ficar centralizados, beleza, agora eu vou fazer o seguinte galera, eu posso clicar aqui com o botão, editar a sessão, e eu vou editar a sessão geral, caso você não consiga achar ela, se vem aqui em navegador, ó, tem essa sessão, que é a sessão de tal menu, e tem a sessão que a gente puxou pra cima, tá vendo, deu uma margem de, menos 156, agora eu vou vir nela aqui ó, em layout, e vou aumentar um pouquinho, que eu acho que vai ficar mais interessante, tá vendo, mais ou menos 80VH, beleza, tá pegando quase toda a tela, mais ou menos aqui ó, esse aqui tá pegando toda a tela, e você pode ir aumentando, enfim, vou deixar mais ou menos aqui, posso aumentar um pouquinho mais o tag, que eu ajusto um pouquinho melhor, e pronto, beleza? Continuando, deixa eu fechar aqui o nosso navegador, clica em update, ou atualizar, vai salvando essas informações, pra gente não perder, isso que é bem importante, agora vamos selecionar a segunda parte do nosso site, então, eu clico aqui ó, clico aqui, e clico em duplicate, perduplicar essa sessão, seleciono ela, vem avançada, e eu vou tirar essa margem superior, que agora não faz sentido, ok, perfeito, na verdade galera, eu vou fazer um efeito aqui, bem legal pra vocês antes, deixa eu escolher isso aqui novamente, a gente pode vir aqui navegador, ou clicar aqui, e achar a sessão, beleza, e aí a gente já vem aqui em estilo, divisor de forma, inferior, tem uma coisa bem legal, que a gente vai fazer, nesse site aqui de barbearia, que vai combinar bastante, eu vou selecionar aqui o dividido, ok, e aqui eu posso aumentar a altura, diminuir, enfim, vou deixar mais ou menos assim mesmo, agora eu vim aqui em borda, sólido, coloco borda inferior de 5, e seleciono a nossa cor principal, beleza, show, já tá ficando legal, só acho que aqui tem muito espaçamento, então eu posso vir aqui divisor de forma, e posso ir ajustando, a largura, altura, que é mais ou menos em 20, beleza, fica um pequeno detalhe, mas fica bem legal, agora, uma outra dica de designer, que eu quero passar pra vocês, é o seguinte, nessa mesma sessão, eu venho aqui em sobreposição de fundo, seleciono o clássico, e vou colocar uma imagem, deixa eu pegar essa imagem aqui, essa daqui, insert media, beleza, vejo que eu tenho imagem de fundo, que é aquele backbrow, e tem a sobreposição de fundo, então eu posso colocar a costa de 100%, ou diminuindo, tá vendo, e ele vai se misturando com a imagem de fundo, isso aqui fica bem legal, pra gente criar uma imagem meio que texturizada, beleza, só que aqui pra essa aula, eu quero fazer o seguinte, eu vou colocar o tamanho, preenchimento completo, e eu deixo até o final aqui, modo de mesclagem, e o cá, aqui ó, esse último, luminosidade, e ele fica esse efeito bem bacana, tá vendo, show de bola, cai aqui update, perfeito, tá ficando aqui mais ou menos bem parecido, com o nosso site de exemplo, tá vendo, um design bem sofisticado, bem bonito, mas vamos continuar, fica com o botão direito, duplicar a sessão, e agora sim, a gente vai trabalhar a próxima, avançado, vou tirar aqui a margem, beleza, nessa sessão aqui galera, a gente vai fazer o seguinte, eu vou puxar aqui ó, a coluna, e vou arrastar ela pro lado esquerdo, e por quê? porque a gente vai ter o texto pro lado esquerdo, e uma imagem no lado direito, beleza, então, eu vou utilizar esse aqui, vai ser serviços, a linha esquerda, esse aqui eu vou excluir, esse aqui eu vou excluir também, e o botão eu vou excluir, ok, eu vou vir aqui, agora eu vou adicionar uma lista de ícones, que vai ser bem interessante pra gente colocar aqui os valores, da nossa barbearia, então, diminuiu aqui, perfeito, eu vou ver aqui em texto, eu vou deixar o tamanho dele em 20, vou com aqui Bebas Neurie, ok, posso aumentar um pouquinho o espaçamento pra 0,5, a cor do texto com a branca, ok, e agora, o ícone, eu vou deixar em 20 também, pra manter o mesmo tamanho do texto, e a cor, eu vou colocar a nossa cor principal, perfeito, e aí, eu tenho aqui corte de cabelo, e eu vou copiar nos textos, corte de cabelo, 40 reais, por exemplo, barba, 30, na verdade, corte de cabelo, tá meio, quase 50, vai, barba, com a 40, clico aqui em duplicar, seleciono o próximo, a para barba, só para barba, vamos supor que seja 15 reais, duplico, e por último, vai ser o nosso descolorir, isso aqui é somente um exemplo, tá galera, aí você coloca de acordo com, a quantidade de serviços, que tem o seu cliente aí, dentro do negócio dele, tá bom, eu vou voltar aqui nessa, nessa sessão, vir em estilo, e vou fazer o seguinte de novo, deixa eu vir aqui na subposição, vou retirar ela, beleza, e vou adicionar uma imagem aqui, vou adicionar essa imagem, então volto aqui, deixa eu pegar daqui, inserir mídia, beleza, para a imagem não ficar muito clara, e não ficar difícil de ver o texto, eu posso vir em subposição, seleciono aqui clássico, vou retirar a imagem, e vou colocar um fundo preto, aumenta a opacidade aqui devagarzinho, pronto, a gente quer algo mais interessante, fica mais fácil de ver, tá vendo, beleza, a parte de serviço, tá ok, só precisamos adicionar a imagem agora, então eu venho aqui, adicionar a imagem, volto aqui, e aí eu vou selecionar a imagem da navalha, que eu acho que vai ficar muito top, aqui nesse site de barbearia, beleza, então, insert mídia, ok, já vi a imagem de navalha, porém, se eu minimizar aqui, galera, ficou meio estranho, tá vendo, tá tudo esquisito esse negócio, mas vamos ajustar, deixa eu só salvar as alterações, pra gente não perder, é bem importante vocês salvando, tá bom, seleciono aqui, venho avançado, vou vir em posicionamento, posição, eu com absoluto, e por que absoluto? esse elemento vai ser absoluto sobre os outros, e eu vou poder movimentar ele pra onde eu quiser, beleza? Então, absoluto, coloco aqui em porcentagem, pra se adaptar, num tamanho de monitor maior, e na orientação vertical, eu vou puxar ele mais ou menos pra cá, beleza, olha só que efeito top, só que ainda, a gente pode melhorar isso daqui, eu posso vir em efeitos de movimento, eu tenho aqui, mouse effects, e aí quando eu mexer o mouse, deixa eu aqui, mouse track, quando eu mexer o mouse, vai mexer na vara, eu tenho também esse 3D, que ele meio que vai movimentando a imagem também em 3D, porém, pra essa aula, eu vou utilizar um outro, que chama screw effects, beleza? E vou utilizar esse vertical screw, seleciono, e vai aparecer que a imagem tá andando, conforme eu vou rolando o screw do mouse, top. Eu só quero fazer o seguinte, vou voltar aqui na imagem, quero puxar um pouquinho mais pra cima, que eu acho que vai ficar melhor pro design. Mais ou menos aqui, ok, perfeito. Update, beleza. Deixa eu ver se tá ficando igual no site, exemplo, tá assim, show de bola. Agora eu volto aqui e vou colocar o botão direito, duplicar, perfeito. Vou arrastar essa coluna novamente pro lado direito, beleza? Essa imagem eu vou alterar, então seleciona aqui, seleciona, e vou pegar essa imagem desse, dessa máquina de cortar cabelo. E quando a gente duplica a sessão, você pode ver que ela já veio com o mesmo efeito da outra imagem, tá vendo? Bem legal. Já facilita o nosso serviço, e fica mais fácil pra gente poder trabalhar. Aqui vai ser a parte de fotos, então fotos, posso excluir esse widget, e aqui eu vou adicionar as fotos. Então, eu vou colocar um carrossel, carrossel de imagem, eu vou arrastar pra cá, clico aqui, e seleciona as imagens que eu ia colocar nesse carrossel. Então pode ser essa, essa daqui, deixa eu ver, essa, enfim, não tem limite, tá galera? Vou colocar 6, criar uma nova galeria, inserir galeria, beleza. Só que o seguinte, ele veio como uma thumb e meio, aí fica mais pequenininha, fica feio, tá vendo? Eu vou colocar largo, em slides, pra exibir o cap 1, que ele fica de uma maneira mais, mais interessante, tá vendo? Beleza. Ele tem alguns pontinhos aqui embaixo, de navegação, eu quero somente as setas, que eu acho que vai ficar melhor, beleza? Vou ver aqui em estilo, eu posso fazer uma coisa mais interessante, que é o seguinte, aqui em imagem, tipo de borda, eu vou colocar uma borda, e a cor amarela, que aí vai se comunicar, com todo o meu site, tá vendo? Perfeito. Veja que a imagem da maquininha, veio aqui pra cima, vou ajustar ela, selecionando, vem avançado, posicionamento, e eu desço ela aqui pra baixo. Deixa eu minimizar, vamos ver como tá ficando? Bem top mesmo, design super profissional. se você tá curtindo esse vídeo, já dá, já se inscreve no canal, dá um like também, porque essa aula aqui tá ficando top, beleza? Mas vamos continuar, galera. Agora vamos adicionar o nosso rodapé, beleza? Então, o rodapé é o mais simples de fazer, eu vou colocar ele aqui, fazer um rodapé bem simples mesmo. Deixa eu só vir aqui em padding, adiciono o pad superior e inferior, pro texto notificado, nem com a parte de cima, nem com a parte de baixo, beleza? Estilo. Eu vou colocar uma cor quase preta, um cinza bem escuro, vou vir aqui, título, arrasto pra cá. Posso colocar como um P, ou um spam, centralizo, e coloco aqui, por exemplo, barbearia, na verdade barbershop, navalha de ouro, foi o nome que eu inventei, nem sei se existe, beleza? Mas vamos lá, 2021, todos os direitos reservados, beleza galera? Show. Estilo, cor branca, e a fonte, qual beba, que está combinando muito bem, com o que a gente está fazendo aqui. Espaçamento, posso colocar um, ok. Show de bola, ficando muito top mesmo. Beleza. Update. Update. Ok, então vamos lá. Recapitulando. A gente aqui, nossas páginas, criamos o menu, já fizemos o design, ó, perfeito. Agora a gente precisa fazer a página de serviço, e a página de contato. Então vamos lá. Então vamos lá galera, vamos fazer a página de trabalhos, contato, serviço, enfim. Primeira coisa, para a gente poder fazer as páginas de uma forma bem rápida, que é para a gente construir o nosso sistema. Vou ver aqui, salvar opções, salvar como modelo, e aqui eu vou colocar template, aula, barbearia. E por que isso aqui? Porque vai facilitar para eu criar as outras páginas, em vez de eu criar tudo do zero aqui, e consigo fazer de uma forma mais rápida, beleza? Inclusive, essa técnica aqui é bem interessante, para você que quer trabalhar criando sites, e aí o que acontece? Em vez de você, sei lá, fazer cinco sites por mês, você utilizando os templates, da forma que eu estou mostrando aqui, você consegue fazer dez, e você dobra o seu faturamento, beleza? Ó, vou ver aqui em todas as páginas, vou vir em trabalhos, clico aqui, e clico em editar com o Elementor. Perfeito, carregou para mim, vou vir em configurações, layout da página, Elementor Canvas, show de bola, agora, seleciono aqui, deixa ele carregar para mim, beleza, seleciono, vem aqui em My Templates, vem aqui em Data de Criação, em Template, aula, barbearia, porque a gente acabou de criar, eu cliquei em inserir, aqui você sempre selecionar não, tá? Esse Yes aqui sempre dá um bug, não, ok? Vamos guardar, carregar, perfeito, já carregou aqui para a gente, e aí galera, eu não vou perder muito tempo aqui não, tá bom? O que você poderia fazer aqui? Sei lá, pegar o botão aqui, colocar para cá, beleza? Posso colocar ele para a esquerda, aqui, eu vou selecionar, eu vou excluir isso daqui, e agora nessa outra parte, eu volto, avançado, lembrando, eu excluí a outra seção, agora eu estou pegando essa daqui, estou puxando para cima, tá vendo? Posso colocar 155, menos 155 pixels, igual estava a outra, essa imagem já subiu demais, então, vem avançado, seleciona a imagem, avançado, posicionamento, bem passo a passo, para você pegar junto comigo, tá bom? E eu arrasto aqui para baixo, olha que top está ficando, beleza? O restante está ok, pronto, já fiz a página de serviço, olha que legal, aqui eu poderia mexer, fazer um pouquinho mais de detalhe, para ela não ficar muito longa, eu não vou pegar nos detalhes aqui, tá galera? Inclusive, tem muita gente me pedindo o curso, da série Coco Block, eu vou preparar para vocês, então, já acessa o nosso grupo no Telegram, que quando eu lançar o curso, você vai receber um desconto bem especial, beleza? Seleciona aqui, vou sair para o painel do WordPress, beleza? Vem em todas as páginas, e agora vamos editar a página de contato, então é bem simples, mesma coisa, seleciona ela, editar com o Elementor, perfeito, carregou aqui para mim, configurações, alert da página Elementor Canvas, beleza? Ele vai carregar aqui para a gente, e agora vamos puxar o template de novo, seleciona, vem aqui em My Templates, lembrando que esse template aqui, galera, todo o ECO, todo o sistema, eu vou disponibilizar para dar longe, para quem quiser comprar, beleza? Vou fazer um valor super barato para vocês, ó, template a laborbearia, inserir, e o interessante de comprar o template, é que você já consegue pegar o cliente, vender para ele, só altera logo, as informações dele, pronto, você já ganha o dinheiro também. Deixa eu selecionar essa seção, clica aqui, clica em Delete, ou então você fala, Rafa, não estou conseguindo pegar a seção aqui, ó, se vem em navegador, tem que procurar qual que é, se tiver em dúvida, clica no olhinho, pronto, essa daqui é a segunda, então, clica sobre a Delete, beleza? Aqui agora eu vou fazer o contrário, eu vou puxar essa seção aqui, ó, beleza? Quero mostrar as fotos primeiro, e depois o serviço. Ah, na verdade, faltou até o nosso botão de contato, e aí, uma dica bem interessante, posso voltar aqui em Histórico, clico aqui, ó, clico aqui, deixa eu ver, eu posso voltar nas versões anteriores que estavam na minha página, olha que interessante, e recupero meu botão, eu arrasto ele para cá, seleciono aqui a esquerda, agora sim, vem em navegador, seleciono a seção, confirmo se é ela mesmo, e clico em Delete, show de bola, vou puxar a seção aqui para baixo, beleza? Essa daqui, eu seleciono ela agora, vem aqui em avançado, menos 155 pixels, 150 pixels, perfeito, deixa eu selecionar minha maquininha aqui do mal, posicionamento, e vou arrastar para baixo, velho, esse site está ficando muito top, você consegue cobrar 2 mil reais, no site desse, para o cliente tranquilamente, tá galera? E o template, que eu vou disponibilizar para vocês aí, eu vou cobrar um valor super barato mesmo, mas vamos lá, update pronto, nossas páginas está ok, então, basicamente, o nosso passo 3 está ok, a gente criou as páginas, criou o menu, e fizemos todo o design aí, para vocês, tá bom? Deixa eu minimizar essas adinhas aqui, então, agora vamos para o passo 4, galera, vamos montar todo o sistema, esse sistema mesmo, o sistema aí, de agendamento online, beleza de reserva, como que a gente pode montar, vem comigo, primeira coisa, seleciona aqui, vamos sair para o painel administrativo, do WordPress, e veja que a gente tem aqui, esse appointment, tem o de atingir, enfim, a gente vai utilizar esses plugins, para fazer esse sistema, funcionar de uma maneira, super profissional, e super correta, vamos lá, a primeira coisa, para a gente montar o sistema, é criar o nosso custom post type, aí você fala, Rafael, eu não sei o que é isso, fica tranquilo, que eu vou criar agora, e você vai ver na parte, o que que é, o primeiro vai ser barbeiros, e o segundo serviço, então vamos lá, vem aqui, então, vem aqui, appointments, eu, na verdade, eu venho aqui em jetenshin, e venho aqui em post types, beleza, vem aqui add new, e, qual aqui barbeiros, barbeiros, eu dou um tab aqui no meu teclado, ele preenche automaticamente para mim, agora vem aqui, advanced settings, desse aqui, e nessa parte, eu vou pegar, algum ícone, que faça sentido nesse caso, tem um íconezinho aqui, que eu gosto, que ele tem um monte de bonequinhos, deixa eu ver, esse daqui, acho que vai combinar, aqui, suporte, eu vou colocar, que tem thumbnail, beleza, e menu position, eu não vou mexer, adicionar push type, beleza, e o push type, galera, basicamente esse daqui, barbeiros, tá vendo, vou adicionar mais um, então, push type, adicionar novo, e o próximo, vai ser serviço, então, serviços, do tab, ok, advanced settings, mesma coisa, seleciona, que tem suporte para imagem, e aqui, eu vou pegar algo relacionado ao serviço, por exemplo, esse, esse iconezinho aqui, ó, adicionar push type, perfeito, show de bola, então, já vamos começar a cadastrar, os barbeiros que a gente vai ter na nossa, a sua barbearia, eu peguei alguns nomes aqui, de exemplo, tá, mas aí, você pode cadastrar, se tiver 10, 20, você pode cadastrar, barbeiros, adicionar novo, e o primeiro vai ser o Drake, então, Drake, deixa eu definir a imagem destacada dele, vamos suporquês, é que seja o Drake, então, definir a imagem destacada, clicar em publicar, adicionar novo, e o próximo vai ser o Marlon, então, vamos lá, Marlon, definir a imagem destacada, deixa eu pegar ele aqui, vai ser, deixa eu ver, esse aqui, beleza, definir a imagem destacada aqui, publicar, o próximo, adicionar novo, vai ser o João, então, vamos lá, barbeiro João, João, definir a imagem destacada, e ele seleciona, vamos supor que seja, esse rapaz aqui, beleza, e vou cair em publicar, perfeito, já colocamos aqui, nossos três barbeiros, agora vamos para os serviços, que a gente vai prestar, então, corte de cabelo, barba, para barba, e descolorir, peguei somente, esses quatro de exemplo, porém, você pode adicionar, vários e vários outros, que você quiser, beleza, mas vamos lá, serviços, adicionar novo, então, vamos lá, corte de cabelo, venho aqui, coloco, e aí galera, aqui em imagem destacada, vou colocar um íconezinho, tá, então, deixa eu pegar esse aqui, pode pegar o ícone branco, como a gente está utilizando, um tom escuro, no nosso site, você pega um branco, que vai ficar legal, tá bom, tá bom, você fala, Rafael, eu não sei onde pegar o ícone, você pega o site chamado Flight Eye, como eu já mostrei, várias e várias aulas anteriores, anteriores aí no canal, tá, ó, seleciona aqui, define imagem destacada, publicar, aparar a barba, então, volta aqui, adicionar novo, seleciona, definir imagem destacada, seleciona aqui, e assim sucessivamente, publicar, vamos pro próximo, adicionar novo, descolorir agora, venho aqui, seleciona, definir imagem destacada, vamos supor que seja isso daqui, essa tesourinha, somente de exemplo, beleza, clicar em publicar, perfeito, já criamos aí, o custo postar, barbeiros e serviços, e já cadastramos aí, os serviços dos barbeiros também, agora vamos utilizar o Jet Appointments, beleza, pra criar esse sisteminho, primeira coisa, configurações gerais, tá galera, vamos lá, como que a gente começa a mexer nele, vem aqui ó, Appointments, e Setup, veja que ele aparece Reset, porque eu já tinha criado, é um sistema minha antes, então eu vou resetar, e criar o zero com vocês, e é só seguir passo a passo, junto comigo, Reset, ok, o seu vai direto pra essa tela, primeira coisa que ele pede, é o seguinte ó, é, Post Type, qual o Post Type de serviços, é serviços mesmo, que a gente cadastrou, então, serviços, adicionar, Provider, sim, que vai ser os nossos barbeiros, tá, os prestadores desses serviços, então, serviços, e aqui barbeiros, cara, não inverte essa ordem, senão vai dar errado, beleza, segue passo a passo comigo, faz exatamente o jeito que eu tô fazendo, beleza, ó, Next, tá, aqui tem algumas, algumas colunas que a gente pode adicionar, eu quero adicionar o WhatsApp, pra eu pegar o WhatsApp do cara, do cliente, posso colocar também, deixa eu ver se eu anotei aqui, nome e um comentário, nome, ou então observação, ah, quero, sei lá, um corte moicano, por exemplo, observação, não vou colocar acento e nada não, tá bom, nem sei de cedilha, beleza, Next, ok, presta bastante atenção nessa parte, aqui, slot duration, qual é a duração do serviço, o cara pode marcar, eu vou deixar em uma hora, mas você fala, Rafael, normalmente aqui no salão, qualquer coisa que eu vou fazer, é uma hora e meia, Então, você vê aqui, aí coloca uma hora e meia, ok? E aí, o que que é isso aqui? O cliente só vai poder agendar de uma hora e meia e uma hora e meia, ok? Então, nenhum cliente vai agendar o mesmo horário. Nesse caso, eu vou deixar somente uma hora mesmo. Se você quiser meia hora, por exemplo, você vem aqui, ó, nesse primeiro, eu coloco a zero. E no segundo, você coloca, por exemplo, aqui, ó, beleza? Mas, nesse caso, selecionar uma hora, que é um tempo bom por sua cabelo, na minha opinião. Mas, vamos lá. Isso aqui, não vou mexer aí também, não vou explicar agora, tá bom? Mas, basicamente, não vou utilizar. Ok? A gente tem aqui, ó, segunda, terça, quarta. Aqui, já tem setado o horário das 8 às 17. Você fala, Rafa, eu não quero esse horário. Você seleciona aqui, ó, e altera. Ah, minha barbaridade só de 9 horas. E altera. Ah, fecha às 18. E você vai alterando, beleza? Eu vou cancelar, porque eu vou manter esse horário aqui mesmo. Aqui, ele não colocou nada no sábado e no domingo. Eu vou adicionar no sábado, vamos supor que no sábado o horário seja um pouquinho diferente. Vamos supor que abra 10 horas. E fecha um pouquinho mais cedo. Fecha, sei lá, umas 3 horas da tarde. Eu seleciono aqui, ó, 3 horas. Beleza? Save. Domingo, vamos supor que não abre. Então, eu não vou adicionar nada. Aqui, days off. Dias que eu não trabalho. Você pode adicionar aqui, ó, pra, sei lá, o cliente não selecionar uma data que você não vai estar trabalhando. Vem aqui da data. Vamos supor que você não vai trabalhar no Natal. Então, você vem aqui, ó, dia 25. Se bem que salão de beleza trabalha no Natal, né? Mas vamos lá. Vamos supor que você não trabalha. Então, aqui, ó, Natal, do dia 25 ao dia 26 de dezembro de 2021, ó, que você coloca. Cadê? Aqui, ó. E você clica em salvar, beleza? Porém, nesse caso, eu não vou adicionar. Só a gente vai mostrar pra vocês. Vou cair em Next. Beleza? Muita atenção aqui, galera. O Apoyment, ele tem integração com o e-commerce. Se você quiser saber como que integra isso daqui pra você receber, além do agendamento online, receber o pedido também do cliente, ou seja, ele poder pagar online, deixe aí embaixo nos comentários que eu posso gravar uma aula futuramente de como a gente integra isso daqui com o e-commerce. Beleza? Por enquanto, eu não vou mexer. E aqui, ó, ele tem duas opções, ó. Create Single Service e Create Sample Page. Eu, particularmente, não vou utilizar esse primeiro, tá? Então, eu não vou selecionar ele, não. Porém, caso você queira, pode deixar os dois também. Não faz... Eu vou deixar os dois e eu mostro pra vocês, tá bom? Vou cair em Finish agora. Perfeito. Já finalizou aqui pra gente. E agora é o seguinte. Se eu vir aqui em Jet Inchim, ele aparece isso aqui em Forms. Se o seu não estiver aparecendo, você vem em Jet Inchim. E aqui você vai ter que habilitar, ó, Forms. Você habilita, ó. O meu está habilitado, então eu não vou mexer. Você habilita aqui o que que seja. Somente se não estiver aparecendo, tá bom? Eu vou vir em Forms agora. E ele criou dois formulários. Que foi esses dois últimos que a gente selecionou no post anterior. Você lembra o que eu falei? Que exclui um, acabou de excluir. Então, são esses dois. Tem o Single Service e tem o State Key Page. Eu vou utilizar o State Key Page. Então, eu posso deletar esse daqui, tá bom? Somente pra mostrar pra vocês que ele puxa pra cá. Perfeito. Então, Jet Inchim, ok. O Support está aqui também. Mexer no Forms, como eu acabei de mostrar pra vocês. Então, agora vamos adicionar os campos aí no formulário, beleza, galera? Ele já cria o formulário automaticamente pra gente, ó. Então, se eu colocar aqui em Editar, ó, ele já vem meio que presetado o formulário. Se você quer ver como que tá isso daqui, quer configurar, vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma nova aba, a nossa página. Ah, tá. Veja que a nossa página aqui, ó, Home, não tá parecendo aquela página bonitinha que a gente criou. E por quê? Bem simples, ó. Vou voltar aqui pro painel WordPress. Eu vou descer aqui em Configurações, Leitura. E eu preciso falar pro WordPress, WordPress, a página Home é essa daqui, ó. A página inicial. Que foi a Home que a gente criou, tá vendo? Salvar alterações, beleza? Agora, se eu voltar aqui pro página inicial do meu site, ele já vai mostrar a página Home, ó, que a gente acabou de setar, beleza? Vamos stop. Clicar em Editar com Elementor. Show de bola, galera. Já entrei aqui na página. Eu vou estar aqui em Form. E aí você pega esse formulário aqui, ó. Que é o formulário dos plugins do CocoBlock, beleza? Então, arrasta pra cá. Aqui ele não mostrou nada e nem vai mostrar. Ok, a gente precisa selecionar qual formulário que a gente quer. E o formulário daqui, ó. State page book form. Então, se eu estar aqui em Page, ele já vai mostrar pra mim, ó. Page. Beleza. Ele vai puxar o formulário todo desconfigurado, todo zoado. Mas fica tranquilo que a gente vai ajeitar e vai ficar bem top mesmo. Mas pra gente ajeitar aqui, ó. Veja que ele tá subindo muito, ó. Se misturando com a low, enfim. Deixa eu fazer o seguinte. Vim em navegador. Vou selecionar aqui a seção. E vou dar um padding somente pra gente poder trabalhar de uma maneira mais interessante, ó. Beleza. Posso fechar aqui agora. Então, eu vou me mexer aqui, tá, galera? Estilo. Primeira coisa. Labels. Vamos ir mexendo, ó. Com a cor branca. Ó. Já começa a ficar melhor. Vocab. WebBusNary. Beleza. Essa fonte fica bem top mesmo. Pra esse estilo de site que a gente tá criando. Descrição. Eu posso colocar preto. Ok. Que esse usuário precisa digitar alguma coisa, ó. E ele vai ficar preto, tá vendo? Se eu ficar abrando aqui, vai ficar estranho. E tipografia Open Sans. Que é uma tipografia de fácil leitura. Pra ele poder ver direitinho o que ele tá escrevendo, tá? Show de bola. Vou vir pro próximo. Fields. São esses campos aqui. Eu vou deixar ele preto mesmo. Beleza. Ok. Vamos pro próximo. Checkbox. Por enquanto eu não vou mexer. Cálculo 8 Fields. Hum. Eu posso deixar em branco. Que é quando a gente vai adicionar uma calculadora aqui. E daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Mas eu vou deixar em branco. Eu calco Open Sans. Porém, acho interessante a gente colocar um peso um pouquinho maior. Que vai ser o peso, o valor do serviço, né? Então, deixar peso 800, mais ou menos. Beleza? O próximo. Range. A gente não tem. Então, a gente vai utilizar. Ready. Também não. Repeater. Também não. Por enquanto. É esse daqui, ó. Esse aqui é bem importante, tá? Aporte-me. Calendário. Vamos lá. É esse daqui, galera. Já começa a aparecer o calendário pra gente, tá? Texto. Enfim. Primeira coisa. O calendário. Veja que ele tá ficando somente nessa parte. Eu clico aqui em porcentagem. E pego ele pra ficar em 100% da tela, tá bom? Beleza. Background. Eu não quero. Então, seleciono aqui. Clique em Clear. Show de bola. Em texto. Coloco branco mesmo. Posso manter o Open Sans, tá? E daqui a pouco eu mostro pra vocês como a gente traduz isso aqui, ó. Mars. Enfim. Pra deixar mais bonitinho. Ok. 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 O Arrow. Eu posso selecionar. Beleza. Eu vou deixar assim também. Não vou mexer muito. Eu só recomendo você mexer no Active Color. Que é a cor quando o usuário selecionar. Então, pra ele saber qual data que ele selecionou. Então, vem aqui aqui. Tip Color. Seleciono. Beleza. Então, quando ele seleciona a data, ó. A data vai ficar selecionada. Vixe. Deu um pau aqui. Deixa eu dar ok. 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 Beleza. Eu consegui fechar aqui. Ó. Vixe que ele seleciona a data pra mim, tá vendo? Today Color. Não, não, não. Tá. Por enquanto eu não vou mexer mais nada aqui. Slots. Eu vou deixar em branco também. Beleza. Padding. Não vou mexer por enquanto. Botão de fechar, galera. É sempre bom a gente mexer também, ó. Deixar em branco, tá? Ok. Submit. Que é esse botão aqui, ó. Inclusive, vou mostrar daqui a pouco pra vocês como que a gente altera a cor dele, tá? A cor não. Em vez de ter escrito Book Now, por exemplo, Agendar agora. Backcrawl. Deixa eu mexer aqui na cor dele. Text Color. Deixa eu pegar aqui a nossa corzinha de... Deixa eu ver. Deixa eu deixar separado aqui pra gente. Acabei nem salvando. Cor de apoio. Depois eu já vou aproveitar. Vou salvar ela agora. Pra gente não perder muito tempo, ó. Salvar. E vou colocar aqui cor de apoio. Apio não, né? Apoio. Great. Beleza. Já tá ficando legal. Porém, eu posso melhorar isso aqui. E vou colocar a tipografia de basneui. Beleza. Tamanho 16. Posso aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar a borda. Quero ele dessa forma. Só que aí eu vou cair negrito também, tá? Assim. Pronto. Agora ficou da hora. Next Page. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que a gente coloca a Next Page. Mas já vamos deixar configurado. Pra gente não precisar voltar aqui depois e perder tempo. Então, qual é a cor principal? A cor do texto. Beleza. Página anterior. Mesma coisa. Só que aqui eu quero colocar preto. E a cor do texto branca. Depois vocês vão ver como vai ficar, tá? A mensagem de sucesso, que é isso aqui, ó. Eu posso colocar também. Seguindo esse mesmo padrão nosso. Seleciono aqui a cor de texto. Essa também. O tipo de borda. Seleciono e coloco zero. Por exemplo, essa borda horrível aqui. Aquela borda verde, né? E aqui eu coloco birbazel de novo. Beleza. Já ficou bem top. Posso colocar o peso de mais ou menos 700. Um espaçamentozinho. E coloco o tamanho de 20 pixels. Show de bola. Perfeito. Já tá ficando bem legal, tá, galera? E se eu clicar aqui em ver alterações. A gente vai conseguir ver mais ou menos como tá ficando isso daqui, ó. Beleza. Seleciono aqui o serviço. Seleciono aqui também o barbeiro. Por enquanto não tá funcionando. Porque a gente não configurou. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como configura. Mas já vamos fazer o seguinte. Vamos traduzir primeiro. E depois a gente configura essa parte. Vamos lá. Volto aqui pro painel WordPress. Vou vir aqui em Jet Engine, Forms. Seleciono aqui, editar. Beleza. O botão. Clico aqui, ó. Coloco a agenda agora. Aplicar configurações. Aqui. Use o e-mail com a seu e-mail. Aplicar configurações. Data. Não vou mexer. Aqui. Selecione o barbeiro. Aplicar configurações. Serviço. Seleciono. E coloco. Selecionar. O serviço. Perfeito. Aplicar configurações. Show de bola. Fica atualizado aqui, ó. E se eu vou lá pra página Home. Deixa eu abrir aqui a nova guia. Beleza. Vocês vão ver que já tá traduzindo algumas partes, ó. Agendar agora. Seu e-mail. Tá. Só que aqui, ó. Seleciono o barbeiro ainda. Tem que colocar selecionar. E traduzir essa parte também, ó. Março, abril. Enfim. Vamos lá. Cadê o barbeiro? Esse daqui, né? Deixa eu ver. Tá. Por enquanto eu não vou mexer nesse. Vamos traduzir as outras partes. Que é essa parte que é bem importante, ó. Como que a gente faz? A gente vem aqui no Appointments. Configurações. E aí, galera. Você vem aqui em Labels. E aí você seleciona aqui, ó. Custom Labels. Beleza. Se ficar em dúvida de qualquer coisa aqui. Clica com o botão direito e clica traduzir em português, beleza? Domingo, segunda, sala, enfim. Então, aqui, ó. Em vez de a gente tá domingo. Eu vou ficar D-O-M. Somente as iniciais. Que eu acho que vai ficar melhor. Tá bom? Então, vou fazer um por um, ó. Quarta. Quinta. Opa. Sexta. Sábado. Que já é janeiro, né? Então, aqui eu posso precisar tudo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Show de bola. Veja que ele já vai salvando automaticamente, tá bom? Então, se eu voltar aqui pra nossa página home, eu dar um F5, você vai ver que já vai estar traduzido. Março, segunda, terça. Beleza? Agora, vamos configurar pra quando a pessoa selecionar aqui, der pra selecionar o barbeiro que oferece esse serviço. Então, vamos lá. Painel do WordPress. Vou vir aqui em serviços. E já tem a nossa folhinha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Nossas barbeiras, que é o Drake, Mario e João. E aí, ó. Eu vou abrir um por um, na nova aba. Pra gente poder cadastrar de uma maneira mais rápida. Inclusive, a gente vai fazer dois tipos de cadastro aqui, o preço. Então, o valor pra descolorir qual que era? Eu posso abrir aqui a página home e ver qual o valor que a gente colocou, ó. Deixa eu abrir aqui. Qual que é o valor? Descolor 10 reais. Então, coloque 10 reais. O barbeiro que faz isso aqui, vamos supor que seja somente o Drake. Então, seleciona aqui o Drake. Clico atualizar. O próximo vai ser aparar a barba. Então, custa 15 reais. Seleciona. 15 reais. Aqui, barbeiro vai ser, por exemplo, o João. Faz isso aqui. E o Marlon também. Atualizar. Vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui. O próximo é barba. Então, tenho aqui barba, 40 reais. 40 reais aqui é barba. E quem faz isso aqui vai ser o Drake e o João, por exemplo. Tô com aqui totalmente aleatório, tá? Atualizar. Vamos pro próximo. O último vai ser o corte de cabelo. Então, o corte de cabelo custa 50 reais aqui no nosso salão. 50 reais. Seleciona aqui. E vamos supor que seja o... Deixa eu ver. O João e o Marlon também. Faz isso aqui. João e Marlon. Perfeito. Vou atualizar. Beleza, galera. Já fizemos isso aqui, ó. Agora é o seguinte. Se eu for lá pra nossa homepage. Ó. Visitar site. E agora eu seleciono o serviço de barba. Ele tem que aparecer aqui o barbeiro que faz esse serviço. Exatamente da forma que a gente colocou lá. Colocou lá. Drake. Tá vendo que legal? E aqui eu posso selecionar data 4. Seleciono aqui a hora que eu quero. Enfim. E coloco o e-mail que a gente deu agora. Porém, vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar o preço aqui também, tá? Então, vamos lá. Como que a gente pode colocar o preço? Pra ele calcular. E aparece aqui, ó. O valor total do serviço. Pra gente poder saber. Vou ver aqui o parâneo do Express. Então, vamos criar o campo de cálculo. JetEngine Forms. Esse campo é bem legal, tá, galera? Quer editar? Aqui ele já vai mostrar o valor do top cliente. Vou vir aqui. ADD Field. Seleciono. E qual que é o tipo? É texto? Não. É o tipo Calculate. Ou de cálculo. Enfim. Field. Calcul. Beleza? Aqui. Total do serviço. E aí, como que a gente pode fazer esse cálculo? Ele é bem simples. Você vai copiar esse códigozinho aqui, ó. Cola. Beleza? Coloca aí, ó. Asterisco 1. Beleza? Que ele vai fazer o cálculo certinho. Aqui. Eu coloco a moeda. Qual é o nosso real? Restante. Tá ok? Aplicar. E agora eu venho, ó. Coloco ele. Deixa eu ver. Aqui, ó. Antes do botão de submit. Ficar em atualizar. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Antes da gente testar isso daqui, ó. Vamos abrir nossa página. Que eu quero mostrar um negocinho pra vocês, ó. A gente tá com o Elementor. Beleza? Então, a pessoa vai selecionar aqui a barba. É, por aqui ele ficar meio dando bug. Mas, enfim. Vai selecionar aqui. Tá total. Mostrar o valor do serviço. A hora. Beleza. Mostrou aqui o valor total do serviço. Porém, quando eu tô selecionando na hora. Ele não tá ficando marcado. Tá vendo? É péssimo pro usuário navegar. Que ele não vai saber qual hora ele selecionou. Então, a gente procura aqui, ó. Apoio de make calendar. E vamos ver aqui, ó. Header. Corativa. Vamos ver qual que tem corativa aqui, ó. Active. Aqui, galera. E aí eu coloco, ó. Pronto. Que aí fica mais fácil pro usuário saber qual que ele selecionou. Beleza? Clica aqui em Update. E agora vamos fazer o teste pra ver se tá funcionando certinho. Clica em Viver alterações. Então. Ah, eu quero fazer a barba. Deixa eu selecionar o João. Vamos ver que data. Dia 20, por exemplo. Aqui, ó. Tá vendo? Dia 20, sábado. Ele não tem todos os horários disponíveis. É somente aquele lá que eu selecionei. Ah, somente. Deixa eu ver. Eu quero das 11h30. Deixa eu informar meu e-mail aqui, então. Vai ser rafaelsalaninja.com Beleza. Total do serviço deu 40 reais. Já calculou aqui pra mim. Vou clicar em Agendar. Beleza. Veja que quando eu clico em Agendar, ele recarregou a página. Não necessariamente isso é obrigatório. Você pode fazer de uma forma que não recarrega a página. Já vou mostrar pra vocês. Mas, beleza. Onde que foi parar esses dados aqui, ó. Vou ver aqui em Painel. E a gente vai ver, ó. Que eles ficam aqui salvos, ó. Appointments. Seleciono aqui, ó. Ele vai vir pra cá, ó. Rafael Salinja que eu acabei de fazer. Tá vendo? Aqui tem os detalhes. Eu posso mexer aqui, ó. Enfim, editar. Colocar o status. Sei lá. Depois que tiver tudo ok. Eu posso vir aqui e processar esse status. Beleza? Mas vamos voltar que eu quero mostrar mais algumas coisas interessantes pra vocês. Beleza, galera? O primeiro é a página que não precisa recarregar. Como que eu faço? Eu edito a página de colheimento. Seleciono o formulário. Eu venho aqui em Conteúdo. E coloco Ajax. Esse reload vai recarregar a página. Ajax não. Ele já vai aplicar na hora. Beleza. O segundo ponto é o seguinte, ó. Form sucesso. Sucesso, você viu? Ele não tá traduzido o botão. Como que eu traduzo? Eu vou lá no formulário. A mensagem de sucesso. Eu posso colocar assim, ó. Agendamento realizado com sucesso. Pronto. Inclusive, você pode traduzir todas as mensagens aqui, beleza? Pra não ficar muito longa, eu vou traduzir esse principal. Eu vou cartualizar. E agora, vamos fazer um teste novamente. Pra ver se ficou melhor. Eu volto aqui. Deixa eu recarregar essa página. E eu vou fazer novamente o teste. Vamos lá. Eu quero agora corte de cabelo. O Marlon. Pro dia 11. Opa. Dia 22. Não. Quero dia 11. Aqui no último horário. Eu coloco meu e-mail de novo. Rafael Sala Ninja. Inclusive, eu posso, com esse mesmo e-mail, selecionar várias vezes, tá? Acontece que é o seguinte. Se você selecionar o mesmo horário e a mesma data, ele não vai deixar, tá bom? É um sistema inteligente isso aqui, ó. Agenda agora. Pronto. Você vê que ele não recarregou a página. E já faz isso aqui, ó. Agendamento realizado com sucesso. E se a gente vir aqui em Appointments, ele vai mostrar também, ó. Ele mostrou também, ó. Corte de cabelo que eu realizei agora e tal. Beleza, galera. Porém, a gente pode melhorar ainda mais esse formulário. Deixar ele mais completo, mais profissional. Como? Se eu vier aqui, ó. Eu só pedi pro cara o e-mail. Porém, o WhatsApp seria mais interessante. Tipo, já assim que ele preencher aqui, eu entrei em contato. Opa. Eu vi que você reservou a sua vaguinha. Já tá preenchido aqui comigo. Enfim. Como que eu posso fazer pra colocar o WhatsApp aqui dentro? Vamos lá. ADD Field. Já aparece aqui o Field. ADD, seleciono. E aí eu vou colocar tipo texto mesmo, tá bom? Field Type, texto. Aqui eu vou colocar Field, WhatsApp. Label, WhatsApp. Campo obrigatório, sim. Beleza. Aplicar configurações. E aí eu posso arrastar esse campo, ó. E-mail, WhatsApp, tá? Aqui, ó. Inclusive, eu posso ir em outros campos, tá, galera? Como o telefone, ou de calcular o presente, adicionou o telefone. Nome. O nome do usuário, se quiser pegar também. É bem tranquilo. ADD Field. Seleciono. Field Name. Seu nome. Aplicar configurações. E aí que eu posso colocar o nome dele, ó. Aqui. Beleza? Vou colocar atualizar. E aí você pode adicionar vários e vários campos aqui dentro desse formulário. Se eu atualizar a página aqui, dá um F5. Beleza. Agora já tem aqui, ó. O nome do usuário, o e-mail, o WhatsApp. Aí você fala, Rafael, eu acho que esses campos estão muito grandes. Como que eu posso diminuir? Você pode fazer o seguinte, ó. Por exemplo, o campo de nome e WhatsApp não é tão grande. Você vem aqui, ó. E puxa um pouquinho pra cá. E aí você puxa um pouquinho pra cá. Você coloca aqui, ó. Atualiza. Eu volto lá na página. Dou um F5 também. Ou clico nesse botão aqui pra atualizar. Ó, ele fica dessa forma. Fica um lado do outro. Beleza, galera? Porém, eu quero melhorar ainda mais esse formulário. Vamos lá. Como que eu posso melhorar ainda, melhorar esse formulário? Eu posso colocar ele como Step and Step. Ou passo a passo. Aqui ele fica muito grandão na página. Fica feio. Eu quero adicionar ele passo a passo. Ou seja, primeiro o serviço. Aí depois a pessoa clica no botão de próximo. Pra ele selecionar o barbeiro. E assim sucessivamente. E como eu posso fazer isso? Vamos lá. Seguinte. Eu vim aqui, ó. Add page brick. Beleza? E eu arrasto até onde eu quero que tenha o passo. Então, primeiro eu quero que o usuário selecione o serviço. Então, coloco aqui, ó. Add page brick. E agora eu coloco aonde? Deixa eu ver. Aqui também. Beleza. Então, passo 1. Selecionar o serviço. Passo 2. Ele vai selecionar o barbeiro. E o passo 3. Para encher as informações dele. Então, vou clicar em atualizar. Volto aqui pra home. Dou um F5 também. Vamos ver como vai ficar. Ó. Passo 1. Barba. Next. Passo 2. Selecionar o barbeiro. João. Next. E passo 3. Selecionar as informações. Você fala, Rafael. Essas outras informações aqui, ele quer se tornar um passo extra. Mesma coisa, galera. Add page break. Depois da data. Selecionar o outro passo. Só que aí é o seguinte. Veja que aqui tá parecendo o Next, ó. Deixa eu traduzir aqui. Deixa eu dar o F5 de novo. Ele tá parecendo o Next. Porém, eu quero traduzir isso daqui. Como eu posso traduzir? Vamos lá. Eu volto aqui, ó. E todos esses page breaks que eu coloquei. Eu venho aqui, seleciono. E na label eu coloco o próximo. Aplicar configurações. Cuidado. Se você vir aqui em atualizar, ele não vai pegar a configuração. Você tem que vir aqui primeiro. Aplicar configurações e depois atualizar. Beleza? Ok. Um. Segundo. Seleciono. Próximo. Show. E por último, esse page break. Seleciono. Próximo. Aplicar configurações e atualizar. Eu volto aqui na página. Dou um F5. Beleza, galera. Tá aqui, ó. Próximo. Show. Vamos lá. Já melhorei o formulário. Já fiz tudo o sistema aqui pra gente. Porém, eu quero colocar agora com o pop-up. Que eu acho que vai ficar mais interessante aí pra vocês. Vamos lá. Esse é o nosso site modelo. E veja que ele não tá aparecendo aqui o formulário direto. Eu tenho que clicar aqui. Ele abre esse pop-up super profissional. E com essa listagem personalizada. E aí, a pessoa pode ir selecionando aqui as informações. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora como que a gente faz. Beleza? Volta aqui. Vamos lá. Vem aqui em Jet Pop-ups. E clique aqui em Create New Pop-up. E aí, eu vou com aqui, ó. Pop-up. Pop-up aula barbearia. Vou clicar em Publicar. Beleza? E vou clicar em Estar com Elementor. Então, vamos lá. Pra gente configurar, é bem simples, tá? Ó. Vem aqui em Configurações. A gente tem Series pra mexer em algumas coisinhas. Primeira coisa, eu quero mexer na animação, ó. Eu vou colocar Slide Right. Pra ele vir da direita pra esquerda. Beleza? E agora, eu vou mexer em Estilo. Pop-up Container. Eu posso aumentar o tamanho desse container. Eu vou deixar o padrão que já veio mesmo. Eu acho que vai ficar legal. Posição. Right. Vertical Position. Top. Quero ver aqui em cima. Posição do conteúdo. Top também. Beleza? E aí, eu vou adicionar aqui uma estrutura. E vamos trabalhar pra cheir dela. Deixa eu selecionar aqui um texto. Eu vou colocar aqui. E vou colocar aqui, ó. Faça já a sua reserva. Volta aqui. Coloque. Faça já a sua reserva. Eu vou colocar com a fonte. Bebas Newey. Tá ficando bem top nessa aula nossa. Beleza? Só que agora, eu quero colocar tudo isso daqui. Dentro de um... Dentro de uma imagem. Uma imagem de fundo, tá? Então, vou vir aqui. Seleciono a sessão. Clássico. Seleciono aqui a imagem. E aí, eu vou colocar, galera. Ó. Essa imagem aqui. Beleza? Quem já tá trabalhando essa imagem no site. Quando o usuário vir aqui, vai ficar mais fácil pra ele poder identificar as informações. Beleza? Ó. Centralizado e tal. Coloquei. Tá estranho ainda, mas eu vou ajustar. Primeira coisa. Na sessão, seleciono. E eu já dou um padding, ó. Beleza? Uma padding na direita e na esquerda também. Posso selecionar o título e colocar branco. Beleza? E aí, o que eu posso fazer aqui ainda mais? Veja que ele tá com esses separadores, ó. São pads. Como que eu ajusto isso? Eu vim aqui, novamente, em configurações, estilo, pop-up container. E aí, galera. Eu vim aqui em padding e desativo. Pronto. E já vai colar o conteúdo. Beleza? Agora, eu tenho o close button, que é o botão de fechar. Esse botãozinho aqui, ó. Ele tá meio estranho com esse azul. Eu vou vir aqui em icono style. Style. E em background, eu vou colocar preto. Color. Preto. Pronto. Fica de uma maneira mais interessante, tá vendo? Beleza. Agora, vamos colocar aqui o nosso formulário. Então, eu volto aqui. Seleciono. Formulário. Se você não quiser configurar o formulário todo de novo, você pode vir aqui na página home. Deixa eu dar só um F5 aqui. Aí, você copia esse formulário e cola lá. Como que você pode fazer? Bem simples, ó. Tô carregando aqui a página home, que é onde a gente tinha colocado o formulário. Tá aqui, ó. Copy. Volto aqui. E cola. Beleza. Show de bola. Tá ficando bem top mesmo. Ok? Perfeito. Agora, como que eu faço pra colocar, quando a pessoa clicar em algum botão no site, aparecer esse pop-upzinho aqui? Vamos lá, galera. Você sai aqui do painel e vai pra página home, beleza? Já deixei carregado aqui, pra facilitar pra gente. E aí, você vai selecionar o seu botão que você quer que abra quando clicar ali no pop-up. Na verdade, no botão, né? Vamos lá. Você seleciona aqui, ó. Vem em avançado. Vem em jet pop-up. E aí, você coloca o pop-up que você criou. O nosso caso foi o pop-up aula barbearia, beleza? Clica aqui em update. E vou cair em ver alterações pra gente ver se tá funcionando ou não. Vamos ver? Agenda atendimento. Já aparece aqui, ó. Faça já a sua reserva e aparece as opções, tá vendo? Já tá funcionando. Bem legal. Mas vamos melhorar ainda mais esse sistema. Seguinte. Primeiro, eu vou tirar esse daqui. Já que a gente vai utilizar o pop-up. Então, vamos lá. Vou retirar daqui, beleza? Aguardar. Eu quero criar uma listagem personalizada. Pra quê? Olha só a diferença. Aqui já vai funcionar. Tá super legal. E você já vai receber seu dinheiro. E aí, o cliente já vai te pagar. Porém, a gente pode melhorar, beleza? E quanto mais a gente achar melhor, melhor é. Então, vou fazer o seguinte, ó. Veja aqui esse pop-up. Olha só. Que ele tá muito mais interessante do que esse daqui. E aí, como que eu posso melhorar esse pop-up? Vamos lá. O seguinte. Vamos voltar aqui pro painel 2 express. Eu vou vir aqui em Jet & Shiny em Listings, beleza? E vou criar uma listagem personalizada. A DD New. O primeiro que eu vou criar vai ser por serviços. Então, Loop, Serviços. Create Listing Item. Beleza? Vai ser uma, duas, três, quatro colunas. Então, seleciono aqui, quatro colunas. Vou selecionar a seção. Vou colocar um painel superior de 10 e inferior de 10. E uma cor de fundo preta. Show de bola. O primeiro vai ser... Pra pessoa poder marcar qual serviço que ela quer. Então, é esse checkmark aqui. O ícone. Eu coloco o Square. Esse vaziozinho assim. E quando a pessoa clicar. Vai ficar o check, né? Eu pego o ícone de check. Que ela selecionou. Aí tá tudo certinho. Então, é esse daqui. Vamos configurar a cor agora. Vim em estilo. Background. Na verdade, em ícone, né? Que eu coloco branco. E no segundo, eu posso colocar a nossa cor de base. Nossa cor principal. Beleza? Deixa eu selecionar essa seção. Layout. Colocar alinhamento vertical ao meio. Beleza? Mas vamos lá. Vamos continuar. O próximo é pegar esse... O serviço, né? Então, eu venho aqui. Arrasto aqui pra baixo. Dynamic Field. Coloco aqui. E já puxo automaticamente o serviço. Só preciso vir aqui no estilo. E alterar a cor. Beleza? O próximo é a imagem. Tá vendo? Então, eu desço até aqui o final. Venho aqui. Dynamic Image. Seleciono. Deixo aqui. Post Tabiné. E já puxo automaticamente também pra gente. E o próximo é o preço. Então, eu venho aqui. Dynamic Field. Coloco aqui. Seleciono. Meta dada. E coloco aqui. E coloco aqui. Price Per Slot. Que é o preço. Estilo. Coloco aqui. Posso até colocar um... Um negrito. Só que ainda tá zoado. Por quê? Eu tenho que ver aqui o conteúdo. E mostrar que isso é um preço. Então, eu seleciono aqui. Faço dessa forma. Pronto. Agora sim. Se eu venho aqui em Update. Beleza. Volto aqui. Exit Dashboard. Show de bola. Agora eu volto aqui em Jet Engine. Forms. Editar. Beleza. Agora eu tenho que vir aqui no serviço. Que foi o loop que eu criei. Então, serviço. E aí, galera. Aqui ele não pode ser mais Select. Eu vou ter que ser o Radio. Beleza. E aqui eu seleciono. Custom Item Template. Ou seja, um template personalizado que a gente criou. Que foi o Loop Serviços. Aplicar configurações. Atualizar. E agora, se eu voltar aqui na nossa página Home. Antes. Deixa eu dar um F5. Estava daquela forma antes que eu tinha mostrado já para vocês. E agora, ele já criou a listagem personalizada para a gente. Olha só que sensacional de coisas aqui, galera. Porém, quando eu clicar aqui. Clicar em Próximo. O barbeiro não. Ele está continuando dessa forma. Porém, a gente pode criar uma listagem personalizada para os barbeiros também. Como que eu faço? Mesmo processo. Jet Engine. Listing. Adicionar Novo. From Barbeiros. Loop Barbeiros. Update Listing Item. Beleza. E aqui vai ser a mesma coisa. Deixa eu selecionar aqui a estrutura de três colunas. Pad 10, 10, estilo clássico, cor preta. Mesma coisa que a gente tinha feito no outro. Deixa eu só ver o templatezinho aqui como que eu fiz. Selecionar o barbeiro. Selecionar o barbeiro. Vai ter o mesmo íconezinho aqui. O nome do barbeiro e a foto dele. Então, o íconezinho a gente já sabe como que faz. Check, check, check mark, seleciona. Vou fazer um pouquinho mais rápido porque eu já mostrei para vocês o outro. Square, check, seleciona. Check. Check, insert. Beleza. Alteramos a cor. Estilo. Na verdade, ícone. Ok. E o ícone, quando estiver selecionado, é o cor principal. Perfeito. Seleciono aqui de novo. Layout. Elemento vertical. Mail. O próximo vai ser o nome dele, né? Então, volto aqui. Desço até aqui embaixo. Dynamic Field. Para ele puxar de forma dinâmica. Estilo. Beleza. E agora, eu vou puxar a imagem do nosso barbeiro. Então, eu venho aqui, ó. Dynamic Image. Cadê? Arraso para cá. Post thumbnail. Só que ficou muito grandão, tá vendo? Não, eu posso vir aqui, imagem, colocar thumbnail. Porque ele vai ficar de uma maneira melhor para a gente. Venho aqui, seleciono update. Volto ao painel do WordPress. Volto aqui em Jet and Shiny. Forms. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora, com a parte de barbeiros. Que é esse daqui, ó. Vamos ver. Page Break. Serviços. Aqui, ó. Profile ID. Seleciono. Selecionar um template customizado? Sim. Qual template? Loop barbeiros que a gente acabou de criar. Aplicar configurações. Atualizar. E agora, vamos lá na página e vamos carregar para ver se ficou da maneira que a gente criou agora ou não, beleza? Então, vamos lá. Clica OK. Selecionar. Quero fazer um corte de cabelo. Próximo. Ó, já ficou aqui certinho. Exatamente o template que a gente criou. Beleza, galera. Vamos lá. Então, pop-up, listagem personalizada. Conectar a listagem personalizada lá no nosso pop-up. E agora, vamos cristal botão de voltar, beleza? Para com o seguinte, ó. A pessoa vai ter o próximo, mas vai ter o botão de voltar também. Caso eu tenha escolhido uma opção errada. Então, a gente volta aqui para o formulário. Em todos esses page breaks aqui, ó. A gente seleciona. Ativa essa opção e coloque anterior. Ou então voltar. Eu prefiro até voltar. Melhor. Posso até copiar esse aqui. Aplicar configurações. E eu vou procurando, ó. Page break. Seleciono. Coloco aqui, ó. Ativo. Voltar. Aplicar configurações. Esse aqui também. Seleciono. 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 Aplicar configurações. Atualizar. E vamos voltar na página. Atualizar novamente. E vamos ver como ficou. Agendar atendimento. Seleciono aqui. Próximo. Show de bola. Já apareceu o botão de voltar, ó. Já está funcionando também. Beleza, galera. Então, o último passo para a gente finalizar essa aula é o seguinte. A gente configurar o e-mail para quando a pessoa preencher essa requisição aqui no site. E ir para o e-mail dela e para o e-mail do dono do salão também. Beleza? Ou para o atendente. Enfim. Vamos lá. Como que a gente pode configurar isso? Aqui mesmo no formulário, a gente desce aqui o escuro do mouse. Adicionar notificação. Enviar e-mail. Eu seleciono aqui. E aqui a gente pode manter a de meu e-mail, porém eu não gosto, tá? Eu prefiro colocar e-mail personalizado. E aqui você coloca o e-mail do dono do salão. Tá bom? Deixa eu colocar o meu e-mail profissional. Recomendo que eu coloque o seu e-mail profissional aqui. Porque se você quiser responder o cliente, não vai cair na caixa de expande ele, tá? From. Coloque aqui também. Reply to. Beleza? Quando alguém me enviar, alguém fizer a aquisição aqui, fizer o agendamento, eu quero responder quem? Esse daqui, ó. E-mail from form field. E qual e-mail? O e-mail do usuário. Use o e-mail. Beleza? Assunto. Novo agendamento no site. Eu sei que configura isso aqui, vai ficar bem profissional para o seu cliente. From name. Aí eu posso colocar o nome da barbearia, ó. Barbearia Shopping, Barbearia Shopping, Navalha de Ouro. Beleza? É, aqui. Fala, Rafa. Ou o nome do dono do salão. Acabou de chegar um novo agendamento no site. Dois pontos. E aí eu pego as informações que eu quero. Então, data. É importante saber a data do agendamento. Então, data. Usar o e-mail. O e-mail do usuário. Caso eu queira mandar um e-mail para ele. Com alguma promoção. Uma oferta. Enfim. Esse aqui não. Não. Cálculo. É o valor. Então, valor total. Beleza? WhatsApp. Importante. WhatsApp. Name. É bom saber o nome dele também. Então, eu coloco aqui, ó. Nome. Perfeito. Qual o serviço que ele selecionou no nosso site? É importante colocar. Serviço. Se é corte de cabelo. Enfim. E deixa eu ver. E o nome do barbeiro que ele selecionou. Dou um enter aqui. Beleza. Aplicar. Na verdade, eu vou até comprar essa aqui. Aplicar configurações. E agora eu vou criar um outro. Que é para... Esse aqui é para o dono do salão. E agora eu vou criar um outro. Para quando o usuário preencher. E chegar no e-mail dele também. Para ele ter ali. É a cópia, tá? Então, eu venho aqui. Deixa eu colar isso aqui para não perder. Mail tool. Vai ser e-mail do usuário agora. From field. User e-mail. Reply. O seu e-mail vai responder quem? Eu. Saloninja.com Seleciono aqui. From. Eu também. Assunto. Eu posso colocar o seguinte. Eu coloco aqui. Agendamento realizado com sucesso. Barber Shop. Navalha de Ouro. Beleza. Aqui eu posso colocar o nome do usuário. Field name. Fala. Aqui vai puxar o nome dele automaticamente, tá? Aqui. Eu altero as informações para. Você acabou de agendar. O seguinte serviço. Enfim. Ou então. Seu agendamento foi realizado. Para ficar melhor. Aqui eu coloco. Atenciosamente. Rafael Mota. Nome do salão. Enfim. Posso colocar também aqui. Muito obrigado. Atenciosamente. Rafael Mota. E aí eu colocarei aqui o nome do salão. Fica bem profissional. Beleza? Feito tudo isso. Feito todas as configurações. Tudo ok. Vamos aplicar. Vamos em atualizar. E vamos preencher isso aqui para ver se está tudo funcionando. Beleza? Então deixa eu copiar aqui. Abri uma abanona do meu navegador. E vamos testar, galera. Então, bora lá. Seguinte. Agendar o atendimento. Ah, eu quero cortar o cabelo. Próximo. Vou querer cortar com o Marlon. Próximo. Para o dia 18. Beleza? Deixa eu ver. Das 10 às 11. Próximo. O valor deu 50 reais. Beleza? Meu nome é Rafael. Meu WhatsApp. Vou colocar esse chiquitício aqui. Meu e-mail. Rafael. Sala Ninja. Arroba gmail.com E vou colocar a Agendar agora. Vamos ver se está certo. Agendamento realizado com sucesso. Eu vou abrir o meu e-mail e vou mostrar para vocês que chegou certinho. Acabei de abrir o meu e-mail aqui. Esse é o e-mail que o dono do salão vai receber. Exatamente como eu configurei. Fala Rafa. Total. Puxou os dados certinho. O valor total certinho também. Inclusive até o título do e-mail. Beleza? E aqui é o e-mail que o usuário vai receber. Agendamento realizado com sucesso. Fala Rafael. Puxou meu nome certinho. Exatamente como o print lá no formulário. Seu agendamento foi realizado. Aqui a data. O nome. O e-mail. O serviço que eu quero. O barbeiro que eu selecionei. O valor total. E aqui é o muito obrigado. Atenciosamente Rafael Mota. Barbershop. Na Vale de Ouro. Galera. E é dessa forma que ficou o site. Ó. Super profissional. Super moderno. Um site como esse. Você pode cobrar uns 2 mil reais para um cliente para criar. É um site super lindo. Super profissional. Inclusive se quiser comprar esse template. Eu vou deixar o link na descrição para vocês comprarem. Ele completinho assim. Pronto para você pegar e implantar o site do seu cliente. Beleza? E aí. Gostou dessa aula? Curtiu esse conteúdo? Conseguiu fazer? Enfim. Cara. Ficou sensacional. Super profissional. Você consegue vender isso aí para um cliente facilmente. Beleza galera? Lembrando que esse aqui é só a pontinha do Icebag. Em breve eu vou fazer um curso completo dos plugins do Coco Block. E aí vai ser muito mais conteúdo. Muito mais completo. E fazendo coisas muito mais legais. Beleza? Se você quiser ter um cupom de desconto exclusivo no lançamento. Acesse o nosso grupo no Telegram aí na descrição. Beleza galera? Alguns recadinhos rápidos. Link do Telegram na descrição. Meu Instagram também. Enfim. Inclusive vou deixar o link também do site Ninja Pro. Que é meu treinamento completo. Onde você vai poder criar site. Loja virtual. Blog. Página de vendas. Enfim. Tem material complementar. Tem suporte diretamente comigo. E uma série de benefícios. Tá bom? Vou deixar o link na descrição para vocês. Não se esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Comentar também aí. Para saber o que você achou dessa aula. E quais outras aulas você quer ver. Sobre a série dos plugins Coco Block. Beleza galera? Então. Muito obrigado pela audiência. Um abraço. E até a próxima. Valeu.